Hoje eu trouxe aqui, atendendo a mais alguns pedidos, o processador da Valita, o Master Pro. Esse Master Pro, como eu falei, ele vem com a batedeira e pediram que eu fizesse a função liquidificador dele. Então, na função liquidificador, eu vou fazer aqui um bolo de jabuticaba. É um bolo que eu experimentei e ele é muito saboroso, tá? Então, a receita dele é mais ou menos parecida com o bolo de cenoura. Então, vamos usar aqui na função liquidificador. Para isso, eu vou usar duas xícaras de chá de jabuticaba, que já foi lavada e higienizada. Uma xícara de chá de óleo. Três ovos inteiros. E uma xícara de chá de açúcar. E vamos bater usando a função liquidificador. Na tigela da batedeira, eu vou juntar duas xícaras de chá de farinha de trigo e uma colher de sopa de fermento em pó. Mas vamos primeiro ao liquidificador. Vamos lá, usando a função liquidificador. E aí Vamos lá. Liga na máxima, eu posso diminuir, mas não aumenta. Não stop, vamos ligar novamente. Liga na máxima, eu posso diminuir. Liga na máxima. Liga na máxima, eu posso diminuir. Liga na máxima. 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 Eu acho que já deu. Vamos passar aqui para a tigela da batedeira Eu tenho que colocar a tampa aqui agora Senão não vai funcionar Vamos ver aqui o lado do encaixe certo Estou apanhando aqui Complicado essas coisas, ainda mais com uma mão só aqui Vou dar uma pausa aqui para acertar essa tampa Encaixei a tampa aqui Agora vamos à mistura do liquidificador Fica bem encorpado, olha Olha isso Parece uma vitamina de abacate Certo aqui seria eu puxar com uma espátula Depois eu faço isso Vamos ver aqui na função batedeira Vamos ligar aqui Função batedeira Aqui, olha Então Eu diminuei só para misturar devagar Aqui eu consigo aumentar mais Mais e menos Bate bem devagarinho Para ativar a tampa do liquidificador Então está aí Missão batedeira Nosso bolo de jabuticaba Então quem estava afim de ver o liquidificador do Master Pro Está aí Processador Valita Master Pro Então vai dar Esse bolo dá uma forma de buraco desse tamanho aqui Uma média, deve ter aqui Uns 20, uns 23 centímetros Então está aí Liquidificador E a batedeira Do Valita Master Pro Quem gostou do vídeo Da demonstração do aparelho Dá um joinha É um aparelho muito bom Se hoje em dia a Valita Fizesse esse produto E colocasse no mercado Ainda ia ter uma boa aceitação Realmente Todas as funções dele Que eu utilizei aqui em casa Para ser esse toalhos Ficou bem interessante Então está aí Para quem queria ver esse vídeo Desse aparelho funcionando Está aí Master Pro Batedeira E liquidificador Gostou do vídeo Dá um joinha aí E deixa nos comentários E deixa nos comentários